Caralho nenê, ó, as piranha vai ficar tudo bolada Não, as piranha vão ficar boladona com essa A piranha veio em mim, dizendo que eu sou seu homem Mal sabe que eu sei que ela já rendeu pra todo bonte De louca veio o pão das duas mãos no abdome De louca veio o pão das duas mãos no abdome Lambuosa a porra toda da piroca que te compre Lambuosa a porra toda da piroca que te compre Lambuosa a porra toda da piroca que te compre Ela quer ter um fiel, ela quer ter um amante Escolheu a tropa toda pra poder sentar pro bonte Lambuosa a porra toda da piroca que te compre Lambuosa a porra toda da piroca que te compre A piranha veio em mim, dizendo que eu sou seu homem Mal sabe que eu sei que ela já rendeu pra todo bonte De louca veio o pão das duas mãos no abdome De louca veio o pão das duas mãos no abdome Jared, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Nenê Caralho Nenê, ó As piranha vai ficar tudo bolada Não, as piranha vão ficar boladona com essa A piranha veio em mim, dizendo que eu sou seu homem Mal sabe que eu sei que ela já rendeu pra todo bonte De louca veio o pão das duas mãos no abdome De louca veio o pão das duas mãos no abdome Lambuosa a porra toda da piroca que te compre Lambuosa a porra toda da piroca que te compre Lambuosa a porra toda da piroca que te compre Ela quer ter um fiel, ela quer ter um amante Escolheu a tropa toda pra poder sentar pro bonte Lambuosa a porra toda da piroca que te compre Lambuosa a porra toda da piroca que te compre A piranha veio em mim, dizendo que eu sou seu homem Mal sabe que eu sei que ela já rendeu pra todo bonte De louca veio o pão das duas mãos no abdome De louca veio o pão das duas mãos no abdome Jared, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Nenê Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau